E aí, tudo certo? Bom, antes de começar esse vídeo aqui, eu queria passar três informações. A primeira é de que eu vou lerdear um pouquinho o lançamento do terceiro chefe, tá? Eu falei que vai lançar três chefes, mas então eu vou lerdear um pouco o lançamento do terceiro. Eu vou partir agora, depois desse vídeo aqui, eu vou fazer a correção de bugs nessa sessão. Depois eu vou pra sessão três. E aí depois, quando eu sentir que é necessário, eu volto aqui e faço o terceiro chefe. Eu decidi fazer isso porque eu realmente quero mudar um pouquinho aí toda essa coisa de fazer chefe, fazer chefe, fazer chefe, fazer chefe. Já tá tendo muita parte de criação de chefe, então eu vou dar uma pausinha e realmente começar a programar outra coisa pra não enjoar, né? Bom, a segunda informação é de que eu criei uma apostila aqui. Eu criei uma apostila que eu ensino como criar combos de ataques físicos. Eu realmente fiz isso como uma parte de um projeto de lado, tá? Não se preocupe que eu não vou parar de gravar vídeo pra começar a fazer a apostila. Realmente é uma coisa que eu planejo lançar só de vez em quando. Realmente é uma maneira diferente pra mudar um pouco essa rotina de ver vídeos e fazer os passapassos do vídeo. Pra seguir o passapassos de uma apostila. Então realmente eu fiz isso aqui como um teste mesmo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse conteúdo aqui. Eu quero saber se vocês gostam de estudar por essa maneira. Então se você lê a apostila aí, ela é gratuita, tá na descrição. Pode ler ela e por favor dê a sua opinião pra mim. Posta nos comentários o que você achou dela, tá bom? Se serviu bem pra aprender, se conseguiu seguir certinho a linha de pensamento das coisas que eu escrevi e tudo mais, beleza? Então não se assusta, tá? É realmente só um projetinho de lado. Não é nada que vai fazer eu parar de gravar vídeo, tá bom? E a terceira informação é de que eu tô fazendo uma parceria com a Escola Brasileira de Games. Eles têm vários cursos online aí sobre desenvolvimento de jogos tratando de questões que não é muita gente que trata. Que é realmente criação de narrativa, criação de marketing e tudo mais, de empresa mesmo. Então os cursos deles estão na descrição, tem alguns cursos com cupons de desconto pra você ver. Então aí na descrição tem alguns links pra você acessar esses cursos, tá bom? Então vamos lá pra esse vídeo agora. No vídeo de hoje o meu objetivo é mostrar pra vocês o passo a passo que eu usei pra criar cada um dos chefes, né? Porque eles têm uma estrutura bem parecida. Então eu quero realmente mostrar essa estrutura pra você conseguir criar seus próprios chefes. E recriar chefes dos Mega Mans. Bom, então a primeira coisa que a gente fez com os dois chefes, que é feito com todos os chefes também, né? É criar a fase dele, né? No caso da criação de fase, a gente não entrou muito em detalhe aqui. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso falar, que é a resolução do nosso jogo. Bom, a fase Storm Eagle aqui, ela é idêntica à fase do Mega Man antigo. Só que essa fase aqui não é, a da Thames Tag. Ela é um pouco esticada nessa parte aqui. Nessa parte aqui também. Por quê? Porque no Storm Eagle, a luta de chefe, ela é tranquila, né? A câmera se move, vai se movendo de boa. Aqui também tem uma parte que... Nunca tem uma parte que precisa travar a câmera mesmo, né? Diferente daqui. Que nessa parte aqui, que é essa linha do meio entre as salas de luta e da fase, é uma sala que a câmera fica fixa. E a sala da luta do chefe também, a câmera fica fixa. E por que eu precisei, então, estender essas duas salas? Exatamente porque a resolução do nosso jogo, ela não é igual à resolução do Mega Man antigo. Essa resolução que eu coloquei aqui, 2, 5, 6, é a resolução do Mega Man antigo. Só que o nosso jogo, ele teria essa resolução, caso a gente não tivesse feito as manhas, né? As trapaças que a gente fez, pro jogo ficar em widescreen, né? Porque a gente realmente optou por ter essa coisa assim, da tela inteira preenchida assim, bonitinho, né? Pra fazer isso, a gente colocou o fullscreen browser em scale winner e colocamos aqui um scale 0.7. Porque se não colocasse o scale, a câmera ia ficar super aproximada, como ficou por um bom tempo nos tutoriais. Bom, isso aí faz com que mais pixels apareçam na tela. E por esse motivo, nessas salas aqui de sala fechada, que a câmera não se move, eu precisei esticar, porque se essa sala aqui tivesse 256 pixels ainda, usando o nosso esquema de tela em widescreen, que aparece mais pixels na tela, ficaria aparecendo a sala, e um pouquinho aqui do lado, e um pouquinho do outro. E nesse caso aqui, que a sala seria fechada, suponhando que ela tivesse 256 pixels de largura, ela ficaria aqui a sala certinho, só que conseguiria ver essa parte aqui, conseguiria ver um pedaço mais ou menos até aqui, ó. Então, pra isso, não é um grande problema caso você esteja criando suas fases, seus chefes, porque você vai criar realmente com base nesse widescreen que a gente tá mexendo no nosso projeto, né? Só que se você for tentar recriar um outro chefe, e tentar colocar a fase dele ali, tu vai encontrar muitos problemas em salas que a câmera não se move pros lados. Tu vai ter que esticar essas salas, porque o nosso jogo é em widescreen e tu vê mais pixels. A gente consegue ver mais ou menos 370 pixels na tela, tá bom? Bom, então nesse caso aqui, tu tem duas soluções. Ou tu pode realmente esticar sempre as telas aqui, pra elas ficarem certinhas com a nossa tela, né? Com o tamanho da nossa tela. Ou tu pode realmente fazer o nosso jogo ficar com o tamanho de tela do Mega Man antigo, que tu vai fazer dessa forma aqui. Tu coloca aqui, Letterbox Scale, e tu vem aqui no E-Personagem, e tu tira esse Scale. Então dessa forma ela vai ficar assim, ó. Beleza? E assim realmente fica mais fiel ao jogo antigo. Assim tu não vai ver as coisas mais pixels do que deveria, tá bom? Assim tu realmente vai ver 250 pixels na tela, ao invés de 370, como a gente tá vendo agora em widescreen. Tá bom? E pra esse caso aqui, tu vai ter que fazer algumas alterações na porta também, mas eu não vou entrar em detalhe nisso aqui. Caso você precise de alguma coisa nessa parte, pode falar comigo, tá bom? Bom, vamos botar ao normal aqui, na Scale Inner, e voltar aqui certinho. Bom, a próxima parte que a gente sempre faz é a cutscene inicial. E sobre isso, eu já falei bastante sobre essa estrutura de passos de Cinematic, que eu usei pras cutscenes iniciais, finais, e também aqui pro caso do Flames Tag, pra... pro ataque de... pro ataque dele, que ele vai pra cima e depois desce, né? Essa estrutura de passos, eu acho que é a definitiva pra você fazer qualquer cutscene que você quiser. Porque a lógica de uma cutscene, e o que geralmente buga, é o personagem fazer coisa antes do que deveria, ou o personagem realmente não fazer uma coisa quando ele deveria, sabe? E essa estrutura de passos, ela realmente é ideal. Porque ela delimita quando é que vai começar esse passo, o que vai acontecer nesse passo, e o que precisa acontecer pra passar pro próximo passo. Então isso realmente vai facilitar muito o teu pensamento, porque tu vai, ao invés de passar a pensar na cutscene, ah, vai acontecer isso, 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 eu vou... tá ficando todo confuso, tu vai começar a pensar em nesse primeiro passo, a câmera move até aqui, nesse segundo, a câmera move até lá, nesse terceiro, a câmera começa a tremer, sabe? Então, com esses estruturas de passos aqui, a gente fez várias Cinematics bem diferentes umas das outras, né? Por exemplo, a daqui do Flames Tag é bem diferente do Storm Eagle, né? Inicial. E o Flames Tag tem essa cutscene bizarrona que a gente conseguiu fazer também usando essa estrutura, tá bom? Então aqui realmente tem a condição de início, que nesse caso aqui tu vai passar o Cinematic pra 1, aí no passo 1 tu vai começar a estruturar, né? Primeiro passo acontece isso, e quando acontecer isso, vai pro passo 2. E no passo 2 vai acontecer isso aqui, e quando acontecer isso aqui, vai pro passo 3. Então realmente tu consegui começar a pensar nas Cinematics em passos, e colocar os passos pra cutscenes que você quiser criar. Então tu pode usar essa estrutura aqui pra cutscenes de chefes criados por você, ou pela sua equipe, ou também pra chefes que você tentar recriar. Tenta visualizar a cutscene do cara e tenta botar em passos, tá bom? O ataque do chefe não é muito diferente desse Cinematic Passo, né? Porque aqui tem passo 1, 2, 3 e 4, os ataques dele, quando a vida tá maior que 0, o ataque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Assim como o Cinematic Passo, a gente tem que decidir o que vai acontecer pra esse passo começar, o que vai acontecer durante esse passo, o que vai acontecer pra esse passo acabar, né? Então, realmente, tu tem que começar a visualizar os chefes de uma maneira mais fechada, sabe? Você realmente tem que colocar cada etapa do chefe em evidência, sabe? Se tu estiver criando um chefe teu, tu tem que pensar, por exemplo, esse chefe aqui, ele é gigante. Então tu quer criar ataques que realmente façam parecer as coisas que tem força mesmo, né? Impacto. Então tu vai criar um ataque que ele soca o chão, um ataque que ele dá um impulso pra frente do jogador. Então, em vez de tu pensar, ai meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, tu realmente tem que botar isso em passo a passo, né? Primeiro, o primeiro ataque. Pra esse ataque acontecer, o que vai ser? Bom, o ataque vai acontecer no aleatório. Eu vou fazer um aleatório entre todos os ataques e tem chance desse ataque aqui ser escolhido e ele vai ser feito. Durante o ataque, o que vai acontecer? O chefe vai socar o chão várias vezes enquanto ele socar o chão em um número aleatório de vezes, que pode ser de 1 até 4, ele soca nesse número que ele escolher umas estalactites no jogador. Então, como é que acaba esse passo? É quando realmente o chefe deu a quantidade de socos necessária pra terminar, né? A quantidade de socos que ele escolheu. Então, acabou o passo, tu vai botar de volta ao aleatório que vai escolher outro ataque. É bem simples a lógica de pensamento, a linha de pensamento que a gente usou pra criação de ataques. Então, a parte mais difícil realmente era criar a estrutura, porque a estrutura tá criada, agora é realmente só tu colocar as coisas em evidência, pedaço a pedaço do chefe, tu coloca isso em evidência e tu coloca a condição de início, o que vai acontecer durante esse ataque e a condição pra acabar, sabe? E com essa linha de pensamento de passo a passo, facilita muitas coisas, tá bom? E uma coisa que é boa também é que geralmente a condição de fim de um ataque é a condição de início do outro, né? Porque, tipo, esse ataque aqui acaba e ele vai começar outro ataque. Então, só isso aí já vai fora do caminho e tu realmente tem que se preocupar com o meio do ataque, né? com o meio do ataque que é o que é bem difícil também, né? Tu tem que realmente decidir o que o chefe vai fazer. Então, essa é a minha sugestão pra você. Comece a colocar o chefe, assim, pedaço a pedaço em evidência e decidir o que ele vai fazer no caso de criar um chefe. Mas no caso de recriar um chefe, tu realmente vai ter que analisar a luta contra o chefe, tu vai ter que abrir o jogo, lutar contra esse chefe várias vezes, ver todas as chances, ver todas as maneiras que ele ataca, né? Todos os ataques dele e realmente colocar esses ataques em números, né? A 0, 1, 2, 3, 4, os ataques todos e decidir quando é que o ataque começa, quando o ataque termina e o que acontece durante o ataque. Então, todos esses números aqui que eu decidi, tipo, ah, que esse aqui tem chance de acontecer isso, 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 foi realmente só por observação, sabe? Eu realmente fiquei lutando várias vezes contra o Flames Tag, acho que pelo menos umas 30 vezes eu lutei contra ele. Então, todas essas vezes aí eu lutei contra ele e eu descobri essas coisas que eu coloquei aqui na programação, né? Bom, então, para ataques, que eu acho que é a parte mais show, assim, que você realmente precisa pegar o jeito, que é a parte realmente mais difícil, assim, de criar um chefe, eu acho que essa estrutura que eu usei para o Flames Tag e para o Storm Eagle e que eu vou usar também para o terceiro chefe e para qualquer chefe que eu criar do estilo Mega Man, né? Porque outros estilos de chefe usam outros estilos de estrutura, eu acho que ter essa estrutura vai ser o ideal para você conseguir criar seus chefes, tá? Eu acho que é isso que está faltando realmente para dar o pontapé para você criar vários chefes maneiros, tá bom? Bom, a Cassini de Morte eu poderia falar sobre ela também, mas realmente foi só um passo a passo bizarrão, né? Um passo a passo que foi conseguido também por causa do Cinematic Passo. Então, para esse vídeo realmente é só, eu queria realmente falar, assim, bastante, falar para caramba sobre esse negócio que eu usei, sobre esse pensamento que eu usei sobre criar os chefes, porque na parte da programação realmente eu venho aqui, programo o que eu já planejei, né? E passo para vocês a explicação. Mas aqui eu realmente queria realmente explicar mais a parte de como eu, como essas coisas surgiram na cabeça, né? Como é que eu pensei nesses ataques e coloquei eles nessa estrutura, tá bom? Bom, gente, então obrigado por assistir, comenta alguma coisa se você gostou desse vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, pode comentar. Eu sei que eu falei muito rápido nesse vídeo, desculpa se quiser botar o vídeo em 0.5 velocidade e assistir de novo, eu recomendo. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e ativa as notificações para receber as notificações de vídeo quando lançar e curta a página do Facebook também e não esqueça de conferir os cursos aí embaixo da Escola Brasileira de Games e também a apostila que eu criei, que eu liberei para vocês, beleza? e até a próxima.